Profissionais preparados e estoque suficiente de doses disponível, mas os corredores dos postos de saúde ainda se encontram vazios. A gente está com a instituição preparada, estamos com as vacinas, esperando as jovens de 11 a 13 anos de idade. Quem não participou da primeira etapa pode também receber a aplicação nesse período. A gente já está vacinando as crianças que estão completando 11 anos, já podem vir também para os postos de saúde. O HPV, papiloma vírus humano, é uma das principais ocorrências do câncer do colo do útero. A vacina passou a ser ofertada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, desde março deste ano para meninas entre 11 e 14 anos. O número de vacinas na primeira etapa da campanha ultrapassou os 80% da meta prevista, atingindo 7 mil doses de vacinas aplicadas em Imperatriz. Tem que trazer aquela ficha, a primeira ficha que a gente deu para as crianças, para as mães. A imunização se completa com a terceira dose, que é aplicada cinco anos após a primeira.